A felicidade está nas pequenas coisas da vida, nos detalhes. Então que tal enviar o arranjo brisa champanhe composto de mini rosas na cor champanhe, junto com esta delicada peça de vidro. Seja para agradar, desejar boa sorte, dizer obrigado ou apenas enviar um presente para o seu amor. Esta opção é infalível. Juliana Flores, o presente perfeito para todas as ocasiões.